Então agora cada vez mais vai ficando mais claro a verdade de uma afirmação que várias correntes colocam, que o mundo ele é mental. De fato, quando você desperta para a mecanicidade, para a percepção da mecanicidade do fluxo não solicitado das memórias, das lembranças, das projeções, esse movimento extremamente rápido. Quando você identifica isso de instantâneo, de imediato, assim que ela está proliferando, que ela está fluindo, você cessa a identificação com o impulso emotivo reativo, que foi o que produziu todo o nosso mundo, que produziu todas as nossas atividades, que sustentou, que embasou todos os nossos relacionamentos, nossas crenças, nossas fundamentações. Então quando você vai percebendo isso, você vai se deixando de identificar com as irrealidades que o mental está criando, esse mental condicionado. E fica realmente uma espécie de limbo, porque tudo que você vê a mente sugerindo, ou exigindo muitas vezes, já é percebido como o irreal. Então tudo vai deixando de fazer sentido, mas não é um deixar de fazer sentido pesado, rancoroso, letárgico. Não, ao contrário, é lucidez em ação já, é percebimento, é sabedoria em ação. Aqui, meu, não faz sentido tudo que está estabelecido. E aí começa a surgir um questionamento de que essa realidade que você está vendo, possivelmente não é a realidade. Talvez é isso que eles chamam de Matrix, né? Mas perceber esse movimento, de um modo instantâneo, o fluir do pensamento, o fluir das memórias associativas, o fluir das projeções, o fluir das emoções, o fluir das sensações psicosomáticas. Você perceber todo esse fluir, mas com um maduro distanciamento, uma indiferença salutar, que não tem nada a ver com a indiferença da mente com base com medo. Uma indiferença de você perceber, não, isso não é real, isso não faz sentido, não faz sentido nenhum alimentar isso, identificar isso, pôr isso em andamento. Isso vai botando você num estado de não-ação. E essa não-ação, ela produz ampliação do estado de vazio e de inquietude, que também é percebido com certo distanciamento, com maturidade. Então, você fica vendo todo esse fluir, e ao mesmo tempo que você vai vendo todo esse fluir, você vai percebendo que você não pode ser absolutamente nada disso. De tudo isso que você está percebendo, não pode ser você. Isso está acontecendo no corpo, que não é você. Isso está acontecendo nas situações externas, que não é você. Então, fica um misto de vazio e de centramento, que não é apaziguamento ainda. Mas que também não tem mais revolta. Você percebe que a percepção, ela ainda está fragmentada, apesar de ela estar sendo muito mais sutil, muito mais profunda. Mas ainda não é o pleno percebimento. E aí é percebido que sem um pleno percebimento, não tem como você saber o que é a realidade. E permanece esse sentido de que essa realidade que a gente está vendo, não é a realidade real. É uma realidade que a mente, com base no medo, se condicionou a achar que é a realidade. Faz sentido? Exatamente. Isso que a gente está vendo é o condicionado. Por isso que eles dizem que primeiro a gente tem que descondicionar, limpar tudo, para ver se quem sabe o que é realmente se manifeste. Porque enquanto estiver só nessa... Tudo que a gente é, todo esse ego, toda essa pessoa, essa personalidade, vem do condicionado. De tudo que é do mundo, sociedade, família, é tudo condicionado. E a gente só vê através desse condicionamento. À medida que a gente começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, que você vai adentrando e vai chegando a um ponto, que aí você vai vendo mesmo, constatando as coisas, mas não é mais com aquele observador ácido. É uma outra coisa, né? Que também não é um observador conformista. Não. Mas também ainda não é a observação pura. Mas isso aí já vai dando condição de a gente ficar de uma forma que você já consegue perceber o falso, não se deixa levar pela mente, pelos movimentos dela, pelas sugestões dela, né? Você já percebe imediato. Porque ela é a ilusão, né? Faz parte desse mundo imaginário mesmo. Ela é desse nível. É bem aquele filme Origem. Um sonho dentro de um sonho, de outro sonho. Essa é a sensação que eu tenho. Você já despertou para algumas coisas, mas ainda está num sonho. Ainda não está vivendo a realidade que é mesmo. A gente ainda não sabe o que é a realidade. Ali, a realidade genuína, autêntica, né? Ainda estamos dentro desses condicionamentos aí, vibrando ainda nisso. Percebendo. Quanto mais a gente vai percebendo, mais vai caindo os velos. Mas... Não, esse percebimento vai deixando claro que a realidade não pode ser esse pacotinho de atividades, de insignificantes atividades autocentradas. Que estão sempre em contradição com as atividades insignificantes e pessoais do outro também. Não, não faz sentido. A realidade não pode ser isso. Você percebe que você não está percebendo plenamente a realidade. Que algo da sua visão ainda está doente. Tá. Tem alguma coisa ainda impedindo da gente ver a realidade. O que é a realidade real. E não essa realidade que a mente... Relativa. Que é... Coloca que é real. Que está dentro dos condicionamentos. Que é condicionada. Ela é relativa. Vai depender do ângulo de cada um. Com a história de cada um. Cada um vê o mundo de uma forma de acordo com o que foi concebido por ele. Do que ele recebeu. Do que ele buscou. Isso é muito simples. Só com um exemplo. O cara que tem a crença que se ele for um homem bomba. Ele vai morrer e vai ter não sei quantas virgens no céu. Aquilo para ele, para aquela cultura, é uma realidade. Realidade. Que para o outro que está fora disso, não vê isso como realidade. O que é tido por realidade dentro da mente condicionada não é a realidade. É. Ficar claro que tem que ter um depurador percebimento integrativo. Que integre todas essas percepções fragmentadas aí. E dê uma visão real da realidade. Que pulverize mesmo toda a pessoalidade. Todo o cálculo autocentrado. Todo o condicionamento relacional. Até aí a gente talvez pode saber o que é realmente liberdade, felicidade e genuína intimidade. Que é uma coisa que eu percebo que não existe genuína intimidade. As relações são extremamente superficiais. Condicionadas àqueles tratamentos que são tidos por normais. Por exemplo, que negócio que você diz bom dia, mas no fundo de você não tem um real sentimento que o outro realmente tem um bom dia. É uma mecanicidade do hábito. É, salvo raro as exceções. Não, não. Isso é automático. Eu percebo que é automático. É o bom dia, né? Essas coisas... Eu estou pegando isso como exemplo. Mas você vai vendo que a maioria das coisas que você tem nas relações, elas são extremamente superficiais. Elas não são reais mesmo. Então, a percepção de realidade nossa também é superficial. E se eu não tiver uma percepção real dessa realidade, nós não podemos ter real intimidade, real afetação com toda forma de manifesto. E isso não vem pelo esforço, né? Também é percebido isso. É silêncio e paciência. E parece que silêncio e paciência realmente são duas qualidades essenciais para a aproximação da real realidade. Que desmonta essa realidade temporal e espacial aí, condicionada a costumes, a manias, a crenças, a preconceitos. E outra coisa que eu também percebo é que esse estado de inquietude que é produzido pela identificação mecânica que ocorre com o fluxo do imaginal, essa inquietude é que produz essa preocupação constante do que você vai fazer. O que nós vamos fazer agora? Ela impede de você pegar e se permitir simplesmente ser. Simplesmente ser. Ter quietude mesmo. Ter ócio. Essa inquietude está sempre buscando por atividade. Num momento inconsciente, qualquer atividade. Depois ela começa a querer ter atividade que faça sentido. E aí como vai aprofundando essa observação, aquilo que ela via sentido para ser ativo, ela começa a perceber que não tem sentido se entregar para aquelas atividades. E aí ela começa a ficar mais agitada ainda, porque ela olha para fora e não consegue... Como ela não está identificando o que está ocorrendo dentro do imaginal dela, acondicionado, ela olha para fora e tenta se identificar com alguma coisa que faça sentido ela se pôr em atividade. E nisso ela está sempre nesse mecanismo de reação que nunca dá um solo de ócio em que talvez possa ter a ocorrência de uma explosão de percebimento que traga uma nova percepção de realidade. Você vê, as pessoas estão inquietas. É tão factual que todo mundo já teve essa experiência de você estar num local que está todo mundo se relacionando e de repente todo mundo para de falar, a inquietude emerge. É, mas aí, por exemplo, se sente incomodado.